Minha função é quebrar MC Comédia Que acha que nunca vai se prender em rédea Mas eu mostro aqui como você nunca fez nada Eu passei direto e você não ficou na média Não é sem rédea, é filme de ação Pra matar MC Cusão, tiro no cocão Então eu sempre tenho minha aliança Cocão leva, lembra bolada e gude Eu tenho ferrança Eu sou comédia porque eu sou insano É porque eu faço um rap contemporâneo É porque tu é mascote E a rima que eu só faço Tu só vai fazer daqui a cinco anos Calma, que tu tem que entender essa fita Que o bagulho aqui é rap e isso cai em conquista Não tô te desmerecendo Só tô te passando um pouco mais de talento Então, me passa talento Mas pena que talento você aqui não tá passando Caixa baixa também era os mascotes da favela Mas no final de tudo quem aqui ficou com o trono? Eu não sei o que vai ficar Até agora eu não vi Jesus voltar Eu não sei nem o que te ver Enquanto isso ele não volta Eu vou te ensinando que é R.A.P Eita, você não tá pronto pra guerra Jesus tá no céu Mas eu sou o alicerce dele aqui na terra E aí, Caim, o que é que você vai fazer? Não tem o que fazer? Não tem o que fazer, meu compasso Você tá se considerando um papa Você tem que entender que o bagulho aqui é doido Depois que eu te matar da torre vai sair fumada Vai morrer ou vai matar? Sei que você vai morrer utilizando hip hop E várias formas de fazer Sei que você não entende O que eu relato é fato Eu tô na rima É rap revolucionário Então tenta evoluir Só que você não consegue fazer Sua função de MC Que é me responder com o nível atual Só que seu nível é baixo Isso daí é pessoal Ei, eu cito até Curuja BC1 Ideia é incomum Falou em revolução Eu tô na rinha O que é revolução? Conquistar o que você não tinha Ou escutar um bunda mole Crítico de escrivaninha Então não sabe como é que é? Porque eu boto fé E agora na ideia Você tá panguando Islândia é capitão Mas o mané Papa nela e cesse deus Porque o papa estuda a feira Lá no Vaticano É, eu falo até de revolução Mas sua vida é que você se fode É que meu rap é gangsta Minha revolução Tomei tua favela E agora gera meu corre Isso não é revolução É continuar parado mesmo E estando correndo Revolução é zumbi É saber fazer free E quanto você tá fazendo Tá tomando outros morrendo É que você não entende Que já era favela É o quilombo da nova era Você não consegue entender O que eu tô passando Isso daqui é rap verdadeiro Tás me analisando? Não tô te analisando No teorema Minha revolução é com rap Rui, mas BRT A sua é só jogar na mega-sena Pra tentar ficar rico Eu não limito E dá intuitiva Não mate pra tomar favela Rap é salva-vida Ei, com você é sem ressentimento O seu rap que eu faço Tem um sentimento Você quer tomar favela Ou seu sequela Mas eu deixo as mentes Tomadas de conhecimento Então você nunca saca Na ideologia Eu falei Tomada Então passa essa energia Sacou como é que é? Deixa eu te falar Não vim com a língua Eu falo tudo Eu não tenho papa na língua É, você não tem papa na língua Eu tô vendo até que isso daí é verdade Pena que não tem inteligência Seu vocabulário é diverso de imitidade Mano, você não consegue entender Que meu rapper toda quer cair Estou te ensinando no RAP Estou te atacando Do meu jeito Gangstaat Eu não vou abandonar Eu vou reivindicar Tu é um MC retrógrado E quer combater comigo Mas você é iludido E agora eu intercalo Não uso vocabulário Com MC sem conhecimento Não entendo metade da palavra que eu falo É, não entendo o que você fala Você tem que entender Que a minha rima é rara Eu ganhei até batalha Fora do estado Com o meu sotaque Você ia imitar os cara Não, não Ia imitar os cara Rima rara Pois agora nunca se assemelhe Você ganhou batalha fora do estado Mas testado é Pernambuque Até agora O que você fez por ele É, porque eu fiz por ele vacilão Cheguei no Jordão E fiz ele campeão O que você fez por ele Então é de fascinata no YouTube Caim vs Neizinho